Aqui, com a teu trono, vem reinar, nós queremos te ouvir Sim, Senhor, nós queremos te ouvir Levante as suas mãos e declarei, essa casa é sua Nessa casa é sua, casa é sua Relógio, Jesus, essa casa é sua Nessa casa é sua, nós deixamos ela pra você Jesus Jesus, essa casa é sua Amém. 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 Amém, Senhor. Amém. Amém. Essa casa é sua. Amém. 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 Jesus. Jesus, essa casa é sua, e essa casa é sua casa, ela é pra você, essa casa é sua, seja pra mim, Senhor, e essa casa é sua, 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 e Amém. 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 Amém.